Olá! Hoje vamos falar sobre um tema muito especial. Vamos falar sobre amor. O que é o amor? O amor simplesmente é a força mais sutil e a maior força que há, que existe. Não só o amor entre homem e mulher, entre mãe e filho, filho e mãe, mas também amor sobre os amigos, sobre a vida, sobre um trabalho. O amor na sua porção mais pura. O amor que é aquele prazer em apenas realizar, viver, fazer, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma expectativa. Apenas o amor. O amor que remove e move montanhas, obstáculos, preconceitos, injustiças. O amor que a gente traz lá de dentro, puro, sublime, divino, cheio de luz. O amor que nos motiva a ir além do que a nossa mente pode ver. O amor que rompe barreiras. O amor que tudo muda, que tudo edifica, que tudo modifica, dentro e fora de nós. Ah, o amor. Essa palavrinha tão pequena, mas que não há palavras para descrever o quanto é especial. O amor, o amar, o ser amado. O prazer que a gente tem em realizar um trabalho. De coração, com amor, sem esperar nada em troca. Fazer algo que a gente se engrandece, se sente bem. Apenas em realizar. Seja para ajudar as outras pessoas, seja para ajudar a nós mesmos, ou seja para outras coisas quais for. O amor. Então, hoje, um breve bate-papo sobre esse assunto imenso, que é o amor. Esse é o recadinho e a dica do vídeo de hoje. Ame a vida. Ame a você. Ame as pessoas. Ame até os problemas, os defeitos, os desafios, as complicações. Ame. Ame além do que seu coração e sua mente pode entender, compreender e sentir. Ame mais. Tudo que a gente emana, volta para a gente. Emane e vibre amor. E você terá mais amor à sua vida, em todos os sentidos. Pratique e cultive o amor. O amor verdadeiro, sem nenhum expectativo. O amor puro. O amor em Deus. Esse é o recado do vídeo de hoje. Para você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, entra no meu canal, Doutora Michele Cunha, no YouTube. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Se inscreva lá para ficar por dentro das novidades. E muito amor na sua vida. Um grande abraço e até o próximo.